Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Porque nunca veio nos visitar Se ele perguntar Hoje que se forma e se faz doutor Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar O primeiro herdeiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava e não conhecia Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar a verdade Seu pai não morreu Anda por aí na mesma cidade Se ele perguntar Por que até hoje ainda me humilho Ele vai saber Que homem que é homem não mata um filho Eu parti pra lutar Fui lavadeira Enfrentei a vida Mas ganhei a guerra Pois nessa terra Nada me intimida Mas valeu a pena Enfrentei sozinha E essa vida dura Pra chegar aqui E assistir agora Essa forma dura Se ele perguntar Pode ser que até Nem lhe diga nada Comece a chorar Pelo que passei Pelo que passei Nesta longa estrada Se me perguntar Por que chora tanto Mamãe me diz Eu vou lhe explicar Eu vou lhe explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Eu vou lhe explicar Ou só Mas será que o meu mundo Ou já Eu quero ser